Olá amigos e amigas, eu me chamo Tair Siloé e estamos aqui mais uma vez no canal Vinhos e Cia. E hoje nós vamos apreciar um vinho espanhol, um vinho monastrel, chamado Finca El Lince. É um vinho espanhol da família Batisda. Vamos fazer essa verificação desse vinho, essa degustação. Vamos verificar aqui a coloração deste vinho. A gente verifica que ele é um vinho de cor vermelha bem escura, é um violáceo bem escuro e de cor púrpura. Vamos sentir aqui o seu aroma. A gente percebe aroma de frutas silvestres, baunilha, folhas secas, sinto também um pouco de tabaco. E agora vamos experimentar o vinho. O aroma é bem agradável. Gostei. O vinho é muito bom. É vinho espanhol, né? Vinho espanhol não costuma decepcionar. A gente percebe que ele tem taninos bem suave. Ele é encorpado no final. Esse é um vinho de custo aproximado de R$ 50,00. Então, assim, já vi que ele tem um excelente custo-benefício. E experimentando esse vinho, me fez lembrar aquela frase que diz que a vida é muito curta para a gente estar tomando vinhos ruins. Então, a gente tem que buscar vinhos que têm esse custo-benefício, que é um vinho bom a um preço acessível. Então, esse vinho está aí na casa dos R$ 50,00, como eu já disse. Ele é avaliado pelo aplicativo da Vivino em 3.8. E eu considero que ele tem realmente 3.8. Já quase chegando no 3.9, mas eu considero 3.8. A gente percebe aqui que ele tem lágrimas numerosas, né? As lágrimas, a gente percebe aqui pela taça, né? Essas lágrimas numerosas. Algumas pessoas também chamam de pernas, né? Daí essa outra nomenclatura. E são numerosas e persistentes. Um vinho muito bom mesmo, de boa acidez. Um vinho que eu recomendo. Então, você que está assistindo ao nosso vídeo aqui, ao nosso canal, se você encontrar esse vinho, Monastrel Finca El Lins, um vinho espanhol, pode comprar nessa faixa de R$ 50,00, um pouquinho acima. E se melhor ainda se encontrar um pouco mais abaixo, né? Pode comprar aqui. É satisfação garantida. E, mais uma vez, né? Vamos pegar a rolha desse vinho, né? Esse vinho é tão bom. E vamos guardar aqui na nossa coleção. Temos aqui o nosso da Rolhas, que nós recebemos do pessoal da Wine. Vou guardar na nossa rolha. E vendo que a nossa coleção já está aumentando. Nós temos já algumas rolhas. E, para o próximo vídeo, eu vou apreciar um vinho francês. Eu estou com ele aqui. Este vinho francês. De nome... Calier des Dauphins. Mediterrâneo. É... É Celier, né? Celier des Dauphins. Eu, apesar de estudar um pouquinho do francês, gosto muito dessa língua, eu não sei dizer o que quer dizer. Eu chuto aqui, né? Depois, se alguém tiver a curiosidade de olhar a tradução, ele pode colocar nos comentários. Mas eu chuto que deve ser alguma coisa, tipo assim, Celeros dos golfinhos. Celier, eu não sei. Agora, Dauphins é golfinhos. Então, 10 dos golfinhos. Celier... Estou chutando aqui que é Celeros. Alguma coisa, né? Casa não é porque casa não é Celier. Depois a gente olha e diz para vocês aí também nos comentários. E se alguém quiser postar no comentário, a tradução será interessante. Bem, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui, com esse boné aqui, da Diego Peneus. O Diego, proprietário dessa empresa, Diego Peneus, é um jovem empresário aqui do estado de Goiás. Um cara que eu tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente. E, assim, um grande parceiro. Recentemente, nós fizemos uma corrida de rua dos colégios da Polícia Militar. Ele foi um dos patrocinadores. Então, assim, o Diego é uma pessoa que eu tenho muito apreço. É um camarada simples, né? Um camarada simples que veio de baixo. Então, vou dedicar esse vídeo a ele. Quero mandar um grande abraço a ele. Então, Diego, grande abraço a você. Que você continue sendo essa pessoa bacana que você é. Esse camarada humilde. Esse camarada que ajuda as pessoas. Eu sei que você constantemente está ajudando as pessoas. Então, é isso. Grande abraço a você. E grande abraço a todas as pessoas que acompanharam esse nosso vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. É, eu já ia encerrando o nosso vídeo. Mas eu fiquei muito curioso. Falei, não, tem que ver o que é esse tal de seler desdalfins. E, assim, a prova é que, pelo menos um pouco, eu estou aprendendo de francês, de golfinhos é golfinhos mesmo. Até pensei, só falta eu ter falado besteira aqui. Não sei golfinhos. Mas é isso mesmo. E seler, eu tinha falado que era seler, alguma coisa nesse sentido. E eu verifiquei que é porões. Porões ou caves. Então, é caves de golfinhos ou porões de golfinhos. Tá certo? Então, está a resposta aqui do próximo vinho que a gente vai experimentar no nosso próximo vídeo. E eu espero que vocês acompanhem o próximo vídeo, tá? Mais uma vez, grande abraço a todos. E detalhe, antes de encerrar de vez, vamos tomar mais um pouquinho, porque realmente, esse vinho é muito bom. Eu gostei muito. Então, fica a dica aí de um excelente vinho espanhol. E se você encontrar, não perca a oportunidade. Compre e experimente. Muito bom. Muito bom. E aí Tchau, tchau.